Vendedores que negociam ilegalmente mercadorias dentro dos vagões e estações de trem da CPTM denunciam que os agentes de segurança e os vigilantes terceirizados pela companhia agem com violência quando pegam uma venda. Alguns desses ambulantes enviaram vídeos para o Jornal da Gazeta que mostram essas ações. Por lei, a infração administrativa prevê a retirada do ambulante de dentro do sistema e a apreensão da mercadoria. Algumas cenas impressionam pela ação violenta dos agentes. Nesta, na Estação da Luz, dois rapazes são retirados à força e um deles leva vários tapas e socos no rosto. Em outra estação, na Zona Leste, os agentes tentam imobilizar o rapaz, mas ele reage. Os passageiros ficam assustados. Meu, deixa ele embora! Deixa o moleque ir embora, filho! Ele também estaria vendendo produtos nos vagões. Meu, quase quebrado! Ai, ai! Neste outro vídeo, mais um homem é repreendido durante uma fiscalização contra o comércio ilegal. Dois agentes usam a força para obrigar o vendedor ambulante a deixar o trem. É trabalhador, não é ladrão! A venda de produtos dentro dos trens da CPTM é proibida por lei. A mesma regra vale para o metrô. Quando os vendedores ambulantes são flagrados pelos agentes de segurança, eles são retirados dos vagões e deveriam ser encaminhados para uma autoridade policial. É neste momento que muitos vendedores afirmam que são agredidos. Começa a te agredir, leva para uma sala ali que eles têm ali, em todas as estações tem, e te agride. Entendeu? Não tem dó. Dois de segurança da CPTM me grudou, falou que não pode. Eles queriam me agredir, só não me agrediu por causa que eu fiz o escândalo ali, porque as pessoas veem, aí eles me soltaram. Isso aí é um abuso que os agentes da CPTM fazem. Como muitas imagens que nós temos de vídeo e outros vendedores ambulantes possam comprovar para vocês que acontecem tantos abusos e eles roubando nós, apreendendo nossa mercadoria, né? No Brás, onde os ambulantes compram as mercadorias para revender no interior dos trens, não foi difícil encontrarmos pessoas que também afirmam que já foram agredidas pelos seguranças da CPTM. Elas relatam ainda que a mercadoria apreendida não é devolvida como determina a lei. Leva tudo embora, tem nota, tudo não é roubado, a mercadoria nenhuma, nenhuma é roubada. É tudo nas notas, tem as notas, tudo das lojas de doceria que nós compram, e eles não tem dó não, não está nem aí não. Eles falam que é roubada, como que é roubada? Nós temos nota. O Jornal da Gazeta quis mostrar as imagens das agressões para um porta-voz da CPTM antes da exibição dessa reportagem. Mas ninguém foi destacado pela empresa para gravar entrevista. Por uma nota, a companhia informou que diariamente as equipes de segurança atuam uniformizadas ou descaracterizadas em rondas nos trens e nas estações para coibir o comércio ambulante, que é proibido. Segundo a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, o número de apreensões ilegais cresceu 49% de agosto de 2015 para agosto deste ano. Por dia, só na CPTM, são apreendidos, em média, 180 produtos.